O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Dizer o que as palavras não sabem ou não podem, interpretar a palavra e gerar um enriquecimento poético. Esses são alguns dos objetivos da imagem em textos literários. Ela vem para estender, ampliar, ressignificar conteúdos textuais. Ela nasce e faz parte da obra. E essa relação entre texto e imagem foi tema da tese de doutorado em estudos literários e premiada pela CAPES em 2016 do Fabrício Vaz Nunes. Ele estudou as ilustrações do desenhista curitibano Potila Zaroto em diferentes livros de ficção, como Canudos, de Euclides da Cunha, Mob Dick, de Herman Melville e Senhora, de José de Alencar. Também participa do programa de hoje a orientadora do Fabrício e professora da pós-graduação em letras aqui da UFPR, Patrícia da Silva Cardoso. Sejam muito bem-vindos ao Em Tese. É um prazer recebê-los. Obrigado. Obrigado. Então, Fabrício, vamos começar falando quem é o Poti? Quem é o ilustrador curitibano Potila Zaroto? Bom, o Poti é um conhecido, quem é de Curitiba conhece, por conta das muitas obras públicas que povoam a cidade. Mas ele nasce em 1924, lá no bairro do Capanema, tem uma infância povoada pelo contato com o cinema, pelo contato com as histórias em quadrinhos e, desde cedo, já começa a ser meio que reconhecido como um grande desenhista. Então, desde criança, ele publica já uma história em quadrinhos no jornal, vai adquirindo já um, vai sendo mais conhecido e ganha aquela famosa bolsa de estudos quando ele vai daí para o Rio de Janeiro. Então, ele é um artista que é de Curitiba, mas desenvolve grande parte da sua carreira no Rio de Janeiro e em outros locais do Brasil também. E que, além de fazer murais, fazer gravura, foi um grande professor de gravura também, divulgou a técnica em vários estados do país, além de tudo isso, ele vai ser também um grande ilustrador. Ele ilustra mais de 170 obras ao longo de toda a vida dele. Então, era um cara que gostava de ler, gostava de fazer ilustração. Perfeito. Agora, para uma parte mais técnica, vocês estudaram a imagem, né? Professora, como é que vocês entendem a imagem? Bom, é uma pergunta bastante complexa. A tese do Fabrício, inclusive, tem uma primeira parte inteira dedicada a essa questão de como é que a imagem é vista no âmbito dos estudos acadêmicos, né? E também sobre a relação entre a imagem e o texto literário. Então, é um tema bastante vasto. Especificamente, quando a gente pensa na relação entre o texto literário e a imagem, num primeiro momento, né, para o público em geral, a ideia é de que a ilustração vem para tornar o livro mais bonito, mais atraente, se nós pensarmos no que diz respeito ao mercado editorial, não é? Das vendas. Mas, de fato, o que acontece com a imagem é que ela estabelece, quando ela é bem utilizada, né, e o que acontece com o texto, com as ilustrações do Poti em geral é isso, né? Quando ela é bem utilizada, a função que a imagem tem para o texto literário é pesar como uma primeira leitura que esse texto literário terá, né? Então, quando o texto literário chega até o leitor dentro de um livro ilustrado, é possível nós pensarmos que a ilustração é já uma primeira interpretação. Perfeito. Fabrício, então, um dos teus recortes de pesquisa, não sei se a gente pode dizer assim, definido, foi a questão, mais ou menos, da data para escolher os livros que você iria analisar, né? Então, que data foi essa, que contexto que a ilustração literária estava vivendo no Brasil, naquela época? É, na verdade, a minha primeira definição do corpus, né, ou seja, do que eu vou abarcar dentro desse monte de livros que o Poti ilustrou, não foi exatamente cronológico, né? Foi mais por questões intrínsecas mesmo a relação entre o texto e a imagem. O Poti começa a ilustrar muito cedo, né? Então, tem um livrinho chamado Lenda da Erva Mate Sapecada, né? Um livro que, se você for olhar as ilustrações, ela tem cara de história quadrinho, que foi a primeira formação artística, né, do Poti como autodidata mesmo. Depois, ele ilustra, um pouco mais para frente, o Sete Anos de Pastor, que é o primeiro livro do Dalton Trevisan, que era bancado, inclusive, com recursos próprios, né? Então, ele, dentro de Curitiba, ele estava num contexto em que a ilustração era absolutamente incipiente, assim, não existia muita coisa. Mas, ele, quando ele vai para o Rio de Janeiro, ele encontra um contexto em que, a nível nacional, os editores estão mais preocupados em lançar produtos mais atraentes, né? Então, há uma espécie de um boom de ilustração, né? O Poti acaba pegando o vácuo deixado pelo Santa Rosa, Santa Rosa ilustrador, que foi muito importante na José Olímpio, né? Na década de 30, 40, 50. Ele morre no final da década de 40, se não me engano. 50. Ou no começo da década de 50. E ele deixa o vácuo. E o Poti acaba ocupando-se o lugar também de ser um grande ilustrador da José Olímpio. Mas, é um movimento de vários editores no sentido de utilizar o trabalho de artistas visuais, né? Para tornar o livro um produto mais atraente. E está ligado, de certa forma, também a todo o contexto cultural que vem do modernismo de 22, em que já havia essa associação dos escritores com os artistas plásticos. Então, já havia uma ligação entre literatura e artes visuais, meio que no clima nacional, né? Pelo menos no caso de uma metrópole, como Rio de Janeiro. Perfeito. E essa ligação, justamente, entre artes visuais e literatura, o Fabrício até cita que ela não é muito estudada. É isso mesmo, professora? É, justamente. O que a gente observa hoje, ainda hoje no Brasil, é uma, não diria uma ausência, né? Mas pensando no que poderia ser feito, é todo um nicho de reflexão que não é suficientemente visitado. E que eu acho que, bom, pelo resultado que o Fabrício obteve, né? Eu acho que seria um nicho digno de ser mais visitado, justamente. Exatamente. Então, o que o trabalho faz é uma interpretação da interpretação do Poti. É isso mesmo, Fabrício? É, no fundo, qual que é o processo, né? A gente imagina que o Poti lê o texto e, lendo o texto, ele imagina uma série de coisas e transforma isso em imagens gráficas, né? E o meu trabalho é olhar para essas imagens, olhar para o texto e tentar entender o que o ilustrador viu no texto e achou digno, achou importante de ser representado, de ser convertido em imagem. Então, é uma interpretação da interpretação, né? Porque eu estou lendo o que o Poti leitor leu daquelas obras. Para ilustrar. Perfeito. E, para complementar essa discussão, na tese até o Fabrício cita Nelson Goodman. Ele diz que a atividade artística é uma produção de mundo. Como é que funciona isso? Bom, Nelson Goodman, ele é um filósofo, obrigado, a tradição da filosofia analítica, né? E ele está falando tanto da ciência quanto da arte, como de qualquer forma, como o ser humano organiza o mundo ao redor. Então, dentro da ideia dele, tanto a ciência quanto a arte, ela constrói mundos específicos, mundos com os quais a gente opera. Então, cada livro, cada obra literária, e quem gosta de ler percebe isso, né? Muitas vezes você gosta de ler um livro porque você gosta de entrar naquele mundo, entrar naquele universo. E o que o ilustrador faz é adicionar dimensões a esse universo. Ele adiciona dimensões visuais ao universo que, originalmente, é puramente textual. Claro que, quando a gente lê, o que acontece é que vai gerando, vai passando um filminho na cabeça da pessoa, né? Você vai imaginando tudo aquilo que o autor vai sugerindo, etc. e tal. E isso que você imagina entra também em diálogo com aquilo que o ilustrador está mostrando nas imagens. Então, acho que cria um jogo de espelhos, um jogo de diálogos, de imagens e de texto que é bem rico, bem enriquecedor. Foi nesse sentido que eu usei o Nelson Goodman, né? Para tentar entender esses mundos particulares que cada livro gera. Bacana. E, ao mesmo tempo, eu diria que, quando a gente fala que a arte produz mundos, a gente pode ter a impressão de que, no caso específico da literatura, da ficção literária, que o leitor é levado a sair completamente do chamado mundo real para dentro desses outros mundos, né? Mas o movimento, que eu acho que é um movimento efetivamente importantíssimo da arte e do texto literário, né? De ficção, especificamente, é que, através desses mundos que, eventualmente, podem ter uma aparência de irrealidade, o que está acontecendo é a construção de uma realidade que se vai impor nesta realidade objetiva em que o leitor se encontra, né? Então, eu acho que esse é um jogo bem sério, né? Bem denso e complexo que está por trás dessa ideia do Goodman também, né, Fabrício? A minha relação com a literatura sempre foi... Eu sempre tive a impressão que, quando a gente lê um livro, você aprende a pensar de uma outra forma. Então, você lê o Grande Sertão, você aprende a pensar com a cabeça do Reobaldo. E você traz essa cabeça do Reobaldo para a forma como a gente vê o mundo efetivo, como a gente vê o mundo real. Então, a literatura é enriquecedora também nesse sentido, né? Ela cria formas imaginativas de a gente pensar também a realidade, né? Porque a realidade também é feita de múltiplas camadas, entre irrealidades e realidades paralelas, né? Então, não há uma realidade absoluta e a literatura vai contribuir de maneira a tornar o mundo mais fecundo, né? A tornar o mundo mais rico. Perfeito. Bom, o Em Tese fala hoje sobre a pesquisa do Fabrício Vaz Nunes. Ele estudou a relação de algumas narrativas ficcionais com as ilustrações do artista Potila Zaroto. A gente faz um rápido intervalo e já volta. A gente faz um rápido intervalo e já volta. Estamos de volta. Hoje o Em Tese é sobre a interação entre as ilustrações de Napoleão Potiguara Lazzarotto, o Poti, e alguns textos literários. Em sua tese premiada de doutorado em estudos literários, Fabrício Vaz Nunes faz uma reinterpretação desse processo de ler e ilustrar. O objetivo e também o desafio é responder o que a imagem faz com o texto. Quem enriquece essa discussão com a gente é a professora e coordenadora da pós-graduação em Letras aqui da UFR, Patrícia da Silva Cardoso. Bom, como é que funcionou esse caminho de pesquisa, Fabrício? Qual que foi o percurso de leitura para realizar as análises das obras? Bom, eu comecei a pesquisa de maneira bem intuitiva, na verdade. Então, eu queria estudar as imagens e sua relação com o texto, então eu precisava ler os textos. Então, eu me dediquei a ler, lendo esses livros, conhecendo essas obras literárias. E, aos poucos, eu fui percebendo alguns fatores em comum, alguns elementos que permitiam, então, organizar esse estudo, e colocar ele em uma perspectiva que fosse interessante, fosse fecunda para se estudar. Então, eu fui percebendo que, em algumas obras, o Poti privilegia elementos que são narrativos. Então, ele está mais preocupado em contar partes da história, mostrar cenas de ação, mostrar cenas de coisas que estão acontecendo. Em outros livros, ele se dedica a representar os personagens. Então, ele pega personagem por personagem, ou então ele pega um determinado personagem, protagonista de uma obra. No caso, por exemplo, do Coronel Lobisomem, ele pega o Posseano de Azeredo Furtado, que é o protagonista e narrador, e representa ele em variadas situações. Em outras obras, ele articula, de maneira bem significativa, eu diria, a questão do ponto de vista, da deformação, que é algo que as artes plásticas podem fazer, escolher um ponto de vista determinado, e que é algo que a literatura também faz. Também na literatura você tem os pontos de vista permitidos pelo narrador, permitidos pelas escolhas que o escritor faz. E, finalmente, os elementos que eu chamei de metonímicos e metafóricos, no sentido de imagens que têm um caráter mais simbólico. Então, quando o Potti dialoga com os simbolismos e alguns esquemas de significação que os próprios autores realizam. No caso, por exemplo, quando o Potti ilustra o Sagarana, ou ilustra as obras do Guimarães Rosa, em geral, ele vai conversar com os símbolos que o autor também está propondo dentro da obra literária. E não foram análises só das capas, foram ilustrações de dentro do livro. Então, assim, é variado, né? É, é bem variado. A minha tese, aquilo que eu pensei fazer foi ser uma tese que o leitor pode começar a ler por qualquer lugar, na verdade, porque eu falo de diferentes obras, na medida em que o Potti cria um estilo muito próprio para cada obra literária. Então, ele tem um traço, um estilo determinado, o uso maior ou menor de afura, um estilo, às vezes, mais gráfico, mais bidimensional, às vezes, mais figurativo, dependendo da obra que ele ilustra. E, professora, qual que é a importância dessa heterogeneidade na análise, né? Diversas obras, para ter uma visão aí da ilustração do Potti? Bom, eu acho que quanto maior é o número de obras analisadas, né? O que vai acontecer é que a gente vai ter uma melhor ideia de quão preciso é o Potti como esse leitor, né? Ele é um ilustrador, mas, como a gente já falou, né? O modo como ele evidencia a sua condição de leitor é através da ilustração que ele prepara para o texto, né? Então, acompanhando esse percurso dele de ilustrador, de texto literário, o que a gente vai observar, que é um pouco o que o Fabrício já deixou indicado há pouco, é que você não tem um ilustrador que nós chamaríamos de genérico, né? Quer dizer, não importa o texto que venha para ele, ele vai ilustrar sempre da mesma maneira. Não é o que acontece com o Potti, né? Daí a gente falar nessa sua condição de leitor, quer dizer, cada texto exige dele uma atitude ilustrativa, vou chamar assim, né, Fabrício? E o resultado aí, pensando já no modo como o Fabrício vai organizar a leitura dele, desse movimento todo do Potti, é que você observa que é possível fazer uma espécie de zoom, né? Então, você vai da narrativa, quer dizer, esses elementos mais evidentes, né, mais externos, digamos assim, até o interior do personagem, a partir desses exercícios de ilustração que o Potti faz. E depois que você chega, né, no íntimo, digamos assim, do personagem, há essa espécie de salto para o campo mais simbólico ou metafórico, né? Então, você vê que é um movimento que engloba muitos aspectos da representação, né, do mundo. E assim, já falando da análise, não foi uma análise única, né? Cada ilustração com a sua obra ganhou aí uma análise própria. Mas como é que a gente poderia definir essa análise? Algumas vezes a ilustração, ela complementa o que o autor está escrevendo. Outras, elas já se opõem. Então, como é que foi isso? Como é que foi perceber isso, Fabrício? É, quando eu comecei, né, a gente começa vendo o objeto disso tudo como uma coisa muito organizada. E quando a gente chega perto, a gente percebe que ele é cheio de incoerências, de contradições, né? Então, aos poucos eu fui percebendo que existe um movimento em que o ilustrador, às vezes, se aproxima do texto, às vezes ele se desvia do texto, às vezes ele se contrapõe diretamente ao texto, né? Então, quando ele ilustra o Euclides da Cunha, por exemplo, é nítida a opção que ele faz em ressaltar os aspectos heróicos do sertanejo e não ressaltar tanto aquele discurso de viés racialista, preconceituoso, que era típico da época do Euclides da Cunha, né? Então, ele vai ter uma tomada de posição com relação a isso. Então, como você falou, né, o que o ilustrador faz com o texto? Ele responde ao texto, né? E nessa resposta, às vezes, ele colabora, às vezes, ele elimina os elementos, ele dá destaque para algumas coisas, ele deixa outras coisas na sombra, deixa outras coisas de lado, né? Então, no meu processo de pesquisa, né, eu mudei de uma visão em que eu buscava encontrar apenas as coincidências e passei a ver também as discordâncias, ver também os contrastes entre o texto e a imagem, né? E esse diálogo é que é interessante, na verdade, né? Porque aí você vê que o ilustrador está respondendo ao texto literário. Ele não está simplesmente reagindo mecanicamente. Não é uma tradução no sentido de simplesmente verter com fidelidade para um outro meio. É muito mais uma adaptação, é muito mais uma extensão num outro registro, né? Que é o registro visual. Tá certo. Bom, a gente vai ver agora um breve exemplo dessa análise do Fabrício, que vai colocar o Poti, leitor e ilustrador, aí na análise. As imagens, assim como a parte escrita, contam uma história por si só. Poti expressava sua opinião por meio dos desenhos, e isso fica claro no livro Canudos, de Euclides da Cunha. Ao fazer as ilustrações, Poti não retrata o sertanejo com o caráter racista e animalesco que é transmitido pelo autor. Pelo contrário, Poti, em seus desenhos, exalta o sertanejo como uma figura heróica e fisicamente avantajado, montando assim uma narrativa diferente e não preconceituosa. Então é justamente aí um pouco dessa análise, né, Fabrício? Bom, então qual que foi o grande desafio e o grande aprendizado com esse trabalho? Para mim o grande desafio foi, em primeiro lugar, eu me deslocar de uma área, a minha formação é na área de artes visuais, né, eu fiz o mestrado em história da arte. Então toda a minha formação tem sido dentro do registro das artes visuais. Para mim o desafio foi entrar e me convidar para uma outra área, que é a área dos estudos literários, né, e usar, inclusive, o instrumental teórico dos estudos literários para olhar para a imagem com outros olhos. Então essa foi a parte mais desafiadora e, no fundo, mais enriquecedora também, né, porque aí isso coloca em diálogo áreas diferentes. A academia, na minha opinião, ainda vive muito cada um dentro do seu quadrado, né, e eu acho que quando a gente está falando de arte, eu penso em arte, tanto literatura quanto drama quanto cinema, tudo isso pode ser colocado em diálogo. Então o desafio foi exatamente criar esse diálogo entre diferentes áreas e fazer isso de maneira responsável, eu diria, né, fazer isso de maneira respeitando também aquilo que é específico de cada área, mas buscando encontrar também os elementos em comum, né, que é o que permite, então, o diálogo entre as diferentes áreas da atividade humana. Professora, o que você acha que foi o desafio maior aí do trabalho e o maior ganho, além do prêmio, uma coisa que a gente vai comprar? Eu acho que pensando no percurso do Fabrício, agora como meu ex-orientando, né, eu acho que justamente o maior desafio dele, eu acho que depois ele pode me dizer se ele concorda, né, mas foi justamente se aproximar do texto literário, não como um leitor comum no sentido, né, do leitor médio, leitor não especializado, mas já com esse olhar de um leitor que vai precisar extrair desse texto literário aspectos mais complexos, né, quer dizer, olhar para esse texto não como um objeto de uma fruição mais superficial, mas sim com as suas várias camadas de significado, né, então eu tive a oportunidade de vê-lo avançando, né, nesse campo da especialidade, né, da crítica literária também, né, como ele disse, ele saiu da área das artes visuais, né, e teve que se aproximar dessa outra frente e eu acho que fez isso de forma bastante harmônica. Com certeza. Então a gente está falando aí de um trabalho de fôlego que foi premiado pela Capes em 2016. O que que vocês acham que fez desse trabalho vencedor? Eu diria que, se você me permite, eu diria que, bom, a qualidade, né, é inquestionável, né, então a gente deixa de lado para falar sobre, primeiro, a questão da originalidade do trabalho, né, como nós dissemos, é um campo pouco visitado, né, academicamente falando, e mesmo não academicamente, né, então eu acho que tem esse aspecto que deve ser levado em conta. O equilíbrio entre as duas, entre essas duas frentes, né, a literatura de ficção e a ilustração que a gente observa no texto do Fabrício, eu acho que é um fator importante, né, que contribuiu para o prêmio, porque há um esforço, né, na academia, pelo menos no que diz respeito ao discurso, né, em promover essa aproximação no campo das artes, né, mas não é uma prática que a gente vê acontecendo, muito pelo contrário, a tendência é que cada especialidade, né, se feche, né, às outras, e eu acho que nesse caso específico, há uma articulação muito harmoniosa, né, dos dois discursos, o discurso literário e o discurso das artes visuais. É isso, Fabrício? É, eu acho que deve ter parecido diferente, porque para o leitor, que tem uma formação exclusivamente dentro da área de letras, da área de linguística, é um trabalho que traz novidades, né, porque você transformar, no fundo, o que a análise faz, né, a análise usa a imagem para, e a partir da imagem gera texto, né, e o processo que o ilustrador faz é, a partir do texto, gerar imagem, né, então esse movimento é um movimento que gera conhecimento, né, é um movimento enriquecedor, né, então talvez isso seja o que tenha chamado a atenção de alguma forma, né, dos avaliadores e, enfim, para mim foi, de certa forma, uma surpresa, né, porque, como eu falei, eu venho de outra área, né, e receber um prêmio numa área em que eu, de certa forma, acabei de entrar, é uma grande honra, é uma grande alegria, mas é um prêmio que vem num trabalho que eu tive muito prazer de fazer, né, foi um trabalho gostoso de fazer, é, como a Patrícia falou, né, eu deixei de ser um leitor mais inocente para ser um leitor mais aprofundado, né, mas tive a sorte de não perder o prazer da leitura. Então, gostaria de agradecer a presença de vocês, parabenizá-los por esse trabalho aí, né, então, o Em Tese de hoje falou sobre a pesquisa premiada do Fabrício Vaz Nunes, ele pesquisou a síntese ativa entre texto literário e as ilustrações de Potir Lazarotto. A professora Patrícia da Silva Cardoso orientou o Fabrício e nos acompanhou nessa discussão. Bom, o estudo do Fabrício pode ser consultado de graça no banco de teses e dissertações da UFPR. Lembrando que o Em Tese, assim como todos os programas da UFPR TV, estão no site tv.ufpr.br. Para acompanhar todas as novidades, curta a gente no Facebook e assine o nosso canal no YouTube. Obrigada pela companhia e até semana que vem. Legenda Adriana Zanotto